Eu acho que tem que haver uma revolução a nível do sistema partidário nacional. Eu sou antipartidário e tenho amigos que estão em juventudes partidárias e é uma discussão que eu tenho com eles. Claro que nem toda a gente é igual, há exceções à regra, mas eu prefiro ter um papel socialmente ativo fora da lei partidária. Ou seja, eu nos meus podcasts, nas pessoas com quem falo, tento ter um contributo positivo para a sociedade e não me revejo no que os políticos dizem porque simplesmente sei que a maior parte das vezes não é verdade. Porque sei que há interesses próprios que estão acima do interesse nacional, do coletivo. Isso é algo que não é de agora, mas que para tentar atrair uma geração mais nova, mais jovem, que é crítica, que tem informação muito mais facilmente acessível do que antes, que tem um espírito crítico mais apurado, que viaja, que vê outras realidades, que percebe o que é que está a acontecer no mundo e que realmente não se identifica com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo tipo de, digamos, de tentativa de persuasão que os políticos faziam e continuam a fazer, parece que é um, digamos, a política vai atrás da tecnologia que vai atrás da economia. Ao contrário, vai atrás da economia que vai atrás da tecnologia. Assim é que é. Ou seja, há um desfazamento real entre as necessidades das pessoas, especialmente de uma geração mais jovem, e de uma classe partidária que parece que não se mexeu no tempo. Que vai aos mesmos meios de comunicação social, há 5 notícias, tem o mesmo tipo de debates, que o outro é mau e aquilo é que é mau, e eu olho para mim e digo, who cares? Who cares? Tipo do género, ok, tipo, ah, você fez aquilo em 2010, você disse, tipo, e o que é que isso vai contribuir para a minha felicidade e para a melhoria da minha qualidade de vida? Não digo nada. Nós queremos soluções, nós queremos debate, nós queremos participar, e os políticos muitas vezes não procuram a voz ativa do cidadão, especialmente da população jovem. Eu acho que isso tem que ser algum paradigma diferente. E acho que as universidades também têm um papel muito importante em tentar captar talento, em tentar gerar debate, pôr questões novas, e os políticos não o têm feito. Tem porque têm aquela bolha, têm aquela bolha que não querem sair porque têm os seus benefícios, têm os seus conflitos de interesse, e nós não saímos disto. Por isso eu acho que tem que haver uma revolução, um novo sistema partidário, tem que haver uma viragem. E isso, ou seja, nós temos que ter uma representatividade enquanto cidadãos junto da Assembleia. E isso não acontece. Ou seja, a possibilidade do cidadão poder eleger diretamente alguém que o represente, que é o que acontece noutros países e que Portugal não acontece, é algo que tem que ser levado com seriedade. Porque neste momento nós votamos em partidos, nós não votamos em pessoas. E as pessoas são um elo de ligação entre nós e aquilo que nós gostamos de ser no futuro e com quem nos identificamos. Isso não acontece. E nesse ponto de vista temos um grande caminho a percorrer e se as coisas continuarem a ser como estão, vamos cada vez assistir a níveis de abstenção mais, ainda maiores. Agora com as europeias vai-se assistir provavelmente a uma grande porcentagem, tenho quase a certeza. e muitas vezes dizemos, ah, votar é um direito e um dever, é verdade. Mas eu não recrimino as pessoas que não votam. Porque ao mesmo tempo eu sei que podem votar em branco. Ou seja, podem demonstrar a sua indignação mesmo votando. Mas eu percebo que eu não voto. Para que é que eu vou lá? O meu voto é para quem? É irrelevante. Eu vou estar a dar-me o trabalho de ir votar para depois saber que fica tudo na mesma. Ou seja, eu voto. Eu sou a favor do voto. Mas eu não recrimino que eu não o faça.